Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Descobrindo a Horta. Meu nome é Renato e hoje a gente vai conversar sobre adubo. Na opinião de vocês aí, qual é o melhor adubo que você usa aí na sua horta, nas suas plantas, nas suas frutíferas? Qual é aquele adubo que você não dispensa para nada, que já deu certo aí na sua plantação e que você usa em tudo? Eu vou contar agora para vocês qual é o que eu uso. Por quê? Porque muita gente me questiona lá nos grupos de Facebook, onde a gente troca muitas experiências, né? Muita gente vem me perguntar, tá, e qual é o adubo que você usa aí e que funciona para ti? Bom, o que funciona aqui para mim, que deu certo, e que a gente aqui no sítio não deixa de usar em nenhuma, não deixa nenhuma das nossas plantas de fora, tá? É esse aqui, ó. Deixa eu ver se vai enquadrar aqui, atenção. Aqui. Vamos ver se vocês conhecem. Vocês sabem o que é isso aqui? Esterco de galinha, tá, gente? Esterco de galinha curtido, tá? Olha só, sequinho, 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 sequinho. Aí vão me perguntar, tá, mas... Esse esterco de galinha aí funciona mesmo? Gente, e o esterco de galinha, tá? Eu fui dar uma pesquisada melhor aí, hein? Dos adubos orgânicos, tá? Até esses mesmos que a gente usa na... Na coisa da... Dos produtos que a gente tira da cozinha, né? Que a gente mistura um com o outro e tal, tal. Desses produtos, ele é o mais completo. É o top, né? É o que tá em cima de todos. Claro que por ele ser melhor, por ele ter uma concentração melhor de nutrientes e tal, ele é um pouquinho mais forte. Tu tem que ter cuidado pra aplicar nas suas plantas, na sua horta, tá, gente? Então, não é pra você pegar, assim, um saco aí de esterco de galinha e despejar no meio das suas plantas aí que estão plantadas ou, né? Ou pegar e fazer um canteiro só de esterco de galinha e enfiar a plantinha ali no meio, que ela não vai desenvolver nada, vai queimar. Aí eu pesquisei um pouquinho mais, né? Pra saber por que que o esterco de galinha é tão, tão concentrado, né? Tão forte. E aí vem a curiosidade que eu achei bem legal, né? Que eu nem tinha me dado conta disso. As aves, diferente dos mamíferos, né? As aves, elas não urinam. Elas esperem os líquidos pelas fezes. Então, tá aí o porquê que dá concentração de minerais e tantas outras coisas no esterco de galinha. É diferente do esterco de vaca, que é bem mais tranquilo, né? Como eu falei, não dá pra montar um canteirinho com esterco de galinha. Mas se você curtir bem o esterco de vaca, deixar bem sequinho e quiser fazer um canteiro e plantar no meio do esterco de vaca, vai crescer. E vai crescer bem. Tranquilo. Não vai queimar suas plantas, nada. Já o esterco de galinha, não. Então, gente, a gente só tem que ter alguns cuidadinhos lá pra curtir o esterco, né? Fazer ele secar. E tem algumas maneiras de aplicar também dentro da nossa horta, tá? Eu vou ali mostrar pra vocês. Então, nós vamos pra prática, né? Que é o que realmente interessa. Aqui, nesse canteirinho aqui, ó. Eu até já preparei aqui meus... Onde vão ficar os tomateiros, tá? Aqui, hoje, eu vou preparar e vou colocar esterquinho de galinha, tá? Vou preparar aqui pra poder plantar os meus tomates, meus tomateiros. E até ela já faz um tempinho que eu não cultivo aqui, tá? Ela tá boa, tá tranquilo. Mas mesmo assim, eu vou forrar, fazer uma capinha aqui, ó. Bem, bem, bem fácil, bem tranquilo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. De esterco, né? Nada mais do que isso, gente. Uma capinha mesmo. Uma capinha. Como é que eu faço? Eu deixo essa... Isso aqui, ó. Durante alguns dias aqui. Essa capinha. Vai chover. Vai pegar o sereno. Vai... Vai dar sol. E no final do dia. Geralmente, no final do dia ali. Eu venho aqui, dou uma regadinha, né? Pra que a terra absorva essa capinha aqui. E se misture no solo. Tá, gente? Umas duas semanas depois, eu venho e transplanto as minhas mudinhas pra cá. Certo? Essa aqui é uma maneira. Nós vamos ter o nosso esterco curtido. Colocar aqui no solo, bem fácil, né? A segunda maneira é fazer o churume, tá, gente? Eu faço pouco aqui, tá? Geralmente eu faço pra aplicar nos meus vazinhos de plantas aqui. Churume eu não costumo usar muito. Mas, se você achar que é mais fácil aí, o que você vai fazer? Você pega uma garrafa pet, uma garrafa pet aí de dois litros. E coloca dois litrinhos d'água e três colheres, três colheres de sopa aí de... Do adubo. E vai ficar assim, ó. Três dias depois. Aqui tem até um pouquinho mais. Tem uma semana, mais ou menos, que ele tá aqui, ó. Ele já tá pronto pra você colocar nas suas plantas, tá? Isso aqui, esse adubo aqui, geralmente eu uso, como eu falei, pra colocar nos meus... Deixa eu só chegar mais perto aqui pra poder falar com vocês. Nas garrafas aqui, ó. Que eu tenho plantado em pet. Tomateiros. Alface. Pimentão. Um monte de coisa aqui, plantado em garrafa pet. Agora eu não vou colocar mais, porque eu já adubei, tá, gente? E como eu falei pra vocês, aqui é um adubo forte. Eu não posso estar também sacrificando as plantinhas, né? Então nós temos esses dois, tá? Você faz aquela capinha, deixa curtir no solo, ou você faz o churume. A medida na garrafa pet é de três colheres pra dois litros d'água. Se você for fazer num balde, por exemplo, de cinco litros aí, aí você vai fazendo a mesma proporção. Cinco litros, né? Dá seis, sete colheres. Sete colheres lá, deixa na sombra, né? Se possível, coloca uma tampinha, uma tabuinha ali pra... Pra que ela possa fermentar melhor, mais rápido. E depois de três, quatro dias, ou uma semana, que é o melhor mesmo, Você já tem o seu adubo líquido aí, seu churume, pra poder colocar nas plantas. Tá. Aí você vai me perguntar, tá, mas e onde é que eu vou arranjar? Onde é que eu vou arranjar o esterco? Esse esterco aqui. Olha, você tem duas opções, tá? Uma que é... É... Mais simples aí pra você. E outra que dá um pouquinho mais de trabalho. A mais simples, né, que eu não gosto, é você ir lá na sua casa de jardinagem, na agropecuária, né, e comprar. Tá, você tem a sua opção. Se você não tiver aí como achar esse esterco aqui, não tiver acesso, né, lá tem. Eu prefiro, como esse aqui, ó, eu prefiro eu mesmo fabricar o meu esterco. Fabricar não, né, é... Produzir o... O produto final, tá? Como? Eu vou numa granja que eu tenho aqui próximo, né, muito próximo, né, uns 30 quilômetros daqui mais ou menos. E... E pego numa granja, tá? Coloca aí no Google aí, acessa os endereços de granja, de frango, frango de corte, né. E vai lá e compra. Esse saco mesmo aqui, olha só. Esse saco aqui tem... Aquele saco de ráfia, né. Esse saco cheinho aqui, 12 reais. E dá pra muita coisa. Tá pra esse canteiro todo aqui, ó, tranquilo. Eu não vou lá do outro lado do sítio, lá, mas eu comprei já um monte de sacos lá. A gente comprou uns 20 sacos esse aqui. Pra poder ter ele direto aqui, ele vai curtindo, né, e a gente vai utilizando. Bom, se você também tiver aí acesso a galinheiros próximos aí da sua casa, ou dos seus conhecidos, ou até mesmo do seu, o processo é o seguinte. Você vai pegar lá o esterquinho de galinha, o fresco, né. Se possível, misturar com uma serragem de madeira. Qual a proporção? 4 pra 1, né. Tipo, 4 pasadas de esterco. E uma pasada de... De... Agora não fugiu. De serragem de madeira. Mistura bem. Dá uma molhadinha bem... Bem fraquinha, só pra deixar úmido. E em saca. Coloca num saco desses aqui, ó. Fechado. E abafado. O máximo que der abafado, tá. Coloca uma lona por cima aí. E deixa ele abafado. Aí... 40 dias depois, ele vai estar assim, ó. Sequinho, sequinho, sequinho. Sem cheiro nenhum. Quer dizer, tem um pouquinho... Um pouquinhozinho de cheiro, mas é... É bem leve. Vou bem rapidinho aqui. Só pra mostrar pra vocês o que eu tenho de... Como é que eu deixo o meu aqui, ó. Aqui embaixo dessa lona aqui... Eu tenho... Aqui ainda 18 sacos, tá. Já usei dois. Então ele tá dentro daquele saco. Tá dentro daquele saco. E abafado ainda com a lona. Então, esse aqui já tá sequinho, tá, gente. Já tá aqui mais de um mês. Daí você tem... O seu produto pronto. Pra poder aplicar ali na sua... Na sua horta. Nas suas... Nas suas flores. Nas suas... Quanto em quanto tempo, então, agora você vai usar o seu... O seu esterco de galinha aí. Nas suas plantas. Vamos combinar assim, ó. Meu conselho, tá. Quanto mais tenrinha a sua planta. Quanto ela mais fraquinha. Menos esterco você vai utilizar. Tá. Tipo... Flores aqui, ó. Que eu plantei e semeei. Eu preparei a terra. Adubei com esterco de galinha. Tá. Ela tá adubadinha. E agora eu não utilizo mais esterco de galinha. Até que ela esteja... Até que a planta esteja forte. Tá. Quem sabe até já dando flores. Que aí eu vou usar churume. Não uso mais o esterco... O sólido, tá. Pra não agredir as raízes das... Das plantas. Agora, se você tem tomate plantado. Se você tem... Essas outras plantas que são mais fortes, tá. Você até pode utilizar aí... Uma vez a cada 60 dias. Tá. O sólido. Você prepara a terra, como eu mostrei ali, né. Prepara a terra. Semeia a planta. Deixa ela crescer. E aí você utiliza uma capinha em volta da planta. E não em cima dela. Longe das raízes. Certo? Combinado? Também... Ah, mas eu não tenho canteiros, né. Eu tenho vasos. Deixa eu mostrar um vasinho aqui, ó. Como é que você vai utilizar? Você vai pegar aqui, ó. Na borda do vaso, você vai aplicar. Você vai aplicar o seu esterco de galinha, tá. Nunca você vai aplicar lá na raiz da planta. Porque você vai acabar matando a sua planta, tá, gente. Certo, gente. Estamos conversados, então. O esterco de galinha é o nosso melhor esterco do mundo aí. Vamos plantar, vamos adubar nossos canteiros. Se você gostou do vídeo aí, deixa um like. Se você gostou também do vídeo, compartilha com um amigo. Se você gostou do vídeo aí, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Certo, gente? Tchau, gente.